Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Amigo, eu não queria que você comece isso agora, não. Por quê? Me conte. Porque eu queria que você me explicasse uma coisa. Como é que faz pra ser youtuber? Como é que faz pra mexer na câmera? Eu queria saber como gravar vídeo pro YouTube. No caso, como comprar os equipamentos corretos. Como fazer pouco com o que você já tem. Como é que faz muito também? Como é que faz uma prospectiva do que você precisa pra melhorar? Como é que faz pra ter uma qualidade boa usando o celular? Eita! Aqui é a pessoa certa. Vem comigo! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Belal, mais conhecido como Diogo Paródias. E olha aqui a oportunidade que você tava precisando. Como gravar vídeos gastando pouco? Como melhorar a qualidade do meu vídeo gastando pouco? Gente, eu fiz um curso maravilhoso pra vocês. Que ensina tudo o que você precisar pra ter uma qualidade melhor. E olha, este curso não é só pra quem usa câmera digital. Ou quem tem muita condição de tá gastando. Gente, este curso vai falar como você pode melhorar a sua qualidade usando celular, usando softbox caseira, usando um softbox que você comprou, uma luz de LED, um microfone caro, um microfone barato, um lapela, um fone de ouvido. Gente, tudo o que você precisa pra iniciar suas produções com qualidade ou melhorar ainda mais. Este curso abrange todos. Se você tem câmera, se você tem condição de ter uma câmera, se você não tem condição de ter uma câmera, este curso é pra você também. Pois eu falo no geral e as diferenças entre cada um. O link para o curso está na descrição. E também, gente, aproveita. Porque agora, como é a estreia, eu deixei um preço muito bom pra vocês. Eu tô ensinando basicamente o meu trabalho pra vocês. Meu Deus, eu deveria cobrar muito mais do que isso. Agora eu quero ver se vai perder essa oportunidade. Pronto, meu filho. Agora você já sabe como resolver os seus problemas. Agora eu estou satisfeito. E sabe o que é melhor? Tem uma promoção essa semana, que é lançamento do curso. É novo, né? Então vai ser bem mais barato. Dá um conferidinho no site, tá na descrição. E você sabe o que esse fundo verde significa, né? Ele é temático, específico e clássico. Maranha Grima. De que? OVNIs. Hoje, gente, vamos ver um documentário especial do Globo Repórter. Não assistimos ainda, é novo. Novo, assim, pra gente. De 1994, assim, novo. Na 90, na verdade. Antes de eu nascer, mais pessoas relatando abduções, relatando situações que passaram com o OVNIs. Olha só. Enfim, antes de começarmos a assistir esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante. E vamos ver isso aqui, porque é uma foca, né? Nesse programa, vamos conhecer mulheres que dizem ter sido usadas em experiências genéticas dos ETs. E até tiveram filhos com eles. Um pesquisador mineiro afirma que figuras do nosso folclore são, na verdade, naves espaciais. Jogou muitas informações, assim, em questão de um minuto, não foi? Eu tô chocado já daí. Não, se ele dissesse que as figuras folclóricas são ali areígenas, ex-terrestre, 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 ex-terrestre. Será que, será que, quando a gente for ver essas entrevistas, você vai ver, sabe quem é aí dando entrevista? Sandra. Não sei, não sei que o ET pegou ela. Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986, se submete a uma hipnose regressiva para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. O que são essas imagens de uma regressão? O que é esse conteúdo? Quer dizer, são fantasias, são alucinações ou são fatos reais? Realmente, se eles fazem o que fazem conosco e a gente perde a memória, como que a gente vai saber se aconteceu ou não? Tem gente que eu acho que ficam os fragmentos, né? E aí você pode achar, ah, foi um sonho, sei lá. Tem que um homem lá desse que lembrou que tava bebendo água suja? No caso, ele lembrou um pouco mais a lei, não foi? Foi. Talvez, sei lá. Talvez o DNA da pessoa seja difícil de apagar a informação. Tipo, sabe que os tipos sanguíneos, eles influenciam nessas coisas, né? É! Não, é sério. Ela é cústica. Digamos que um tipo sanguíneo é mais resistente à apagação de memória. Apagação? A apagação de memória. Por quê? Meu cu. Ah, eu tô manuário. Você não quer ter nada? Eu não. Ah, o IP vai comer seu cu. Ai, que dali. Quer dizer, atualmente está se chegando à conclusão que são fatos reais. Quer dizer, em qual realidade nós não sabemos. Quer dizer, o que que tá provocando essa fenomenologia no inconsciente das pessoas que tá sendo recuperado nessas regressões, nós não sabemos. Mas o fato é que ele é repetitivo. E ele é repetitivo no mundo inteiro. Ele segue o mesmo padrão. Então ele não pode ser só fantasia. Se o mundo inteiro tem a mesma visão, se o mundo inteiro passa pela mesma experiência em pessoas em locais totalmente diferentes, separado, e são iguais as experiências... Não teve uma história uma vez de um... As próprias pirômetros. Não, mas não teve uma vez aqui no Brasil mesmo. Acho que foi até em Varginha, que pessoas diferentes, de lugares diferentes, falaram coisas iguais. Não foi Varginha, não. Foi qual? Foi um que a gente tava assistindo, não foi? Operação Prato. Também. Também foi, mas Varginha também teve. Teve, né? Teve um que era na frente, assim, de um lugar muito distante, que tinha visto a mesma coisa. Então, assim... Não é coincidência isso. Ou pode ser só... Mas eu não acredito que seja alienígena, não. Eu acho que pode ser só o holograma, menino, da Lua, bugando, que a NASA colocou. Não, eu acho que é demônio. Eu acho que a Terra é plana. Acho que é caralho. Pronto, explicou tudo. A Terra é plana. Aí, o prato passando em cima já faz a sombra do outro. Prato é sombra, menina. Ah, é? A sombra do Sol, que ele não passa por cima. Um mini planeta em forma de prato. Exatamente. Bete, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Bete subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Aí, então, a gente falou, a gente fez errado, Gustavo, a gente achou que a abdução era verde, mas é vermelha. Não. A Itê é verde. Não, ele acabou de falar que elas viram. Elas viram outra coisa, eu sei o que foi que elas viram. Mandraque. Ó, pela primeira vez, foi em São Paulo, que tudo acontece em Minas Gerais, né? Ou Maranhão. É, mas de E.T. não é Maranhão, não. Maranhão, E.T. nem tem coragem de chegar lá. Não tem nem como, né? Também é bom. Mas você viu, a luz da abdução é vermelha. Ela disse. Não é não. Ela disse. A luz desse E.T., desse planeta. Cada um bota LED da cor que quer. É. Então, entramos na rua da casa da minha tia, nós tivemos até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada e móvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto essa luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa a lembrança que vocês guardavam antes da hipnose. Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala, eu te escrevo? Eles estão levando minha prima. Para onde? Para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chip. Uma espécie de chip? Nessa época nem existia isso. Ela está inventando. Não existia chip? Ela está inventando, não. Não sabe nem o que é isso. Gente, agora eu fiquei com essa dúvida. E se a gente já viu alguma coisa e não lembra? Porque, por exemplo, vi uma luz, vou entrar em casa. Na verdade, aquela luz pode ter levado elas, feito o que fez e apagou a memória e ela achou que só foi para casa. Mas quem disse a você que a gente não lembra? Porque eu lembro de umas coisas. Você também? Não, mas... Dá até para contar isso daí. Não, mas eu vi só. Só que não chegou perto de mim, não tinha luz. Ou será que chegou? Foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente. E ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado. Dá a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Aí eles acompanhavam através de um visor. É essa a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar para a gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo ela disse, eles colocaram algo no nariz dela e deixaram lá. Mas eles podem ter sua cola, cadê tirado, né? Porque não tá dando pra confiar muito na memória dela, né? Mas essa é a resposta que a gente tem de que a gente precisa... Que a gente quer... É que tenha. Que tenha, é. De que, ah, porque não vai dar pra ver no exame porque eles podem ter tirado, entendeu? A gente quer que tenha essa resposta. Mas pode ser que nunca existiu. Era bom que fossem as duas, né? A ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos seis meses a um ano. Então, nós já esperávamos o não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico que é reabsolvido pelo corpo depois de algum tempo. Nossa, então não é a primeira vez que esse caso acontece. Porque ele falou que o negócio americano já tinha essa teoria. Então já aconteceu lá fora também. Tem uns rolês lá meio esquisitos, você não sabia disso, não? Mas eu acho que, na verdade, é o seguinte, eles colocaram algo no nariz dela. Só pra ver. Eu não sei por que no nariz. Mas será que, através da absorção do corpo dela, ela não mudaria? Tipo, se tornaria um ser humano diferente? Por quê? Evoluído geneticamente? Por causa? Por causa daquela pendola que foi absorvida. Não. É só um sensor. É, mas eu fiquei pensando, se fosse pra mudar ela geneticamente, eu acho que seria melhor introduzir em outra parte. Em outro lugar, tem um buraco mais fundo. Toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação, uma ligação maior, uma ligação profunda. Eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. É uma ligação que me dá assim, me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Entendeu? Ela não é mais um humano comum. Quem seria? Sabe, se foi abduzido junto com a sua prima, te levar pra um lugar, você consegue lembrar, você ainda desenha. E você acha que vai ser um humano comum. Só o homem que bebeu água suja, que é um homem comum. Não, ele ficou obcecadíssimo. Não, então, mas ele disse que queria ir junto com eles, que queria que voltasse de volta. Então ele se transcendeu, ele sabia que a Terra era pouco. Eu acho que fizeram sabe o que nele? Uma endoscopia. Foi uma endoscopia que fizeram nele. Não, não foi endoscopia não, foi colunoscopia. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela que ensina técnicas de controle da mente. Viu como o mundo tá diferente? Esteticista. Agora hoje você pode fazer o que você quiser, tendo a profissão que você quer. Ela vai ensinar como o contato pode mudar a sua forma de vida, de viver, de ser. Mas uma esteticista? Ela vive pegando no povo. Mas tem que lembrar que isso daí na época em que talvez essas legislações fossem diferentes. De profissão, de limitações. Uma esteticista, ela tá ensinando o truque do dado-de-dado, né? Como o dado-de-dado. Tá todo mundo ali ó, levanta o dedo. Tanta autoridade, há alguns anos, nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. Vamos lá, é o seguinte, essa mulher, essa moça, senhora, ela não está trabalhando de forma profissional com aquilo. Ela teve um encontro com o desconhecido e isso transcendeu ela de tal forma que ela começou a passar esses conhecimentos para outras pessoas. Não necessariamente profissionalmente. O encontro que ela teve foi com o Zé Belém. Ela era de Chima de Jeová e ela é esteticista, mas tem essa outra parte, que ela começou a trabalhar com energia, com as energias. Energia cósmica. Isso, de Zé Belém. Eu vi passar uma luz que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve um clarão muito grande, acompanhado de um som, que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do carmanguia, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, e eu senti o meu corpo tão leve, tão leve, que eu me senti como se fosse uma pluma, e eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco, para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Se você faz testes ilegais, por que seria ilegal, poxa, né? Para quem? Para os E.T.? Para a gente. A sociedade deles, na verdade, eles, teoricamente, eles já intervêm na sociedade humana há muitos milênios. Com a pirâmide, isso. E aí o que acontece? Com essa intervenção, eles têm que ser discreto. Então eles vão pegar pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão na estrada, pessoas que estão passando de carro sozinha. Não é uma mentira que eu inventei sozinho, porque eu tive um delírio. Não, foi uma mentira que você inventou junto com a família. Não, porque, ó, agora me diga se você fosse para a televisão contar uma história mirabolante dessa, com o objetivo de ficar famoso, porque você ia tapar o rosto? Aí pouco depois, abriu uma porta no fim daquela escada, em cima, e desceram então dois rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico, que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi, seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse, eu sou Bianca, e você quem é? Eu disse, eu sou Carran. Menina civilizada. Não, é óbvio, né? Se tem uma nave que puxa um carro para dentro dela, é civilizado. Não. Sabe o que é que é civilização? Não. Então. Não sei e não sei. Todo mundo sabe e não sabe. Ah, é? É. Porque ele podia ter um posicionamento muito mais agressivo, né? Falei de onde? Carran de onde? Ele disse de Klermer. Klermer fica onde? Ele falou, Klermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta, quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer dois dias depois em outro lugar e a 300 quilômetros de onde estava? Eu acho. Veja, ele falou bem assim. Ah, esse planeta está em nenhum lugar que a humana ainda não conhece, tá? Não sei o que. Velho, essa nave tem que ter uma velocidade absurda para chegar aqui. Sabe? Sabendo disso, ela é podre de radiação. Você acha que o humano ia aguentar entrar nessa nave? Acho que não. Apagou, viu aí? É um sinal extraterrestre. Não, mas se você leva em consideração que é tudo desconhecido pelo ser humano, a gente não tem como ter parâmetro para comparar nada. Eles podem usar outra tecnologia, né? Não, eles, se existir de fato, eles vão usar outra tecnologia. Eu não acredito em alienígena, eu acredito em demônio disfarçado de. Você acha que o demônio ia ter o trabalho de criar uma nave espacial para abduzir os outros? Não, meu amor. Não, meu amor, o demônio, ele pode simplesmente chegar e tocar na tua testa e você viu tudo aqui. Ele tem esse poderzinho? Tem. Por que não? Eu tenho. Esse filme, baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo, Wadi Hobbikins, conta a experiência de duas mulheres. Elas teriam sido sequestradas. Psiquiatra e ufólogo ao mesmo tempo? Bom, pelo menos tem mais credibilidade do que... Pelo menos ele pode ser olhando no espelho e fazer... Esteticista? A Chimanjava aí? Não, só de ser testemunho de Jeová já tem credibilidade, filho. Tá doido, ué? Não, por quê? Porque tem, porque eles já têm essa ideia do mundo, do céu. Não, não. A gente tá tentando não envolver religião de fato, né? Mas um ufólogo e psiquiatra... Psiquiatra? Ternobil. É algo que é meio contrário, né? Com certeza. Mas eles já podem olhar no espelho e fazer eles mesmos a dosagem de remédio. É, é o clonazepano. Clonazepano. Ou a brincadeira. O que é isso, clonazepano? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que tem um remédio para o clonazepano. Eu sei o que é de azepano. Boa noite. O principal objetivo dessas experiências, segundo os ufólogos, seria produzir um ser híbrido. Uma mistura de ser humano com o extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura, para muita gente, seria o fortalecimento da raça dos ETs. Para outros, seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie. Essa senhora a quem vamos chamar de Suzy. Não esqueça que todo conhecimento que a gente tem aqui na Terra não é igual deles. É, e por isso que tudo pode ser verdade. Tudo pode ser verdade. Tudo pode ser mentira. Mas não tem 46 cromossomos. 23, 23. 23 do seu pai, 23 da sua mãe. São pesquisas. Aí o ET vai, o ET vai, o ET vai, pesquisa? O ET tem que ser humano somo 40... Não, meu amor. São pesquisas dos ET. Eles estão descobrindo um jeito. E sim, causadinha da porra essa. Vem aqui, já sabe. A gente não sabe fazer as coisas do que a gente mesmo, eles sabem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um documentário que eles explicam sobre a origem das pirâmides, né? As pirâmides, elas foram construídas no Egito, né? E foram construídas também lá cá na América Central, parece, né? Acho que é. Na América. Ou seja, separado, o continente separado por aquele mar imenso que ninguém atravessava. Não tinha como atravessar de barco na época porque nem existia. Não, é só palha. E foi construído a mesma estrutura, da mesma forma, em continentes separados e todos... Tem lá, relato, né, que eles fazem o desenho. Por um homem que chegou e falou para eles para construir. Foi Deus. Não pode ter sido um ET também? Pode ter sido o Sol, né? Na verdade, Deus também não seria um alienígena? Porque ele não é dessa terra. Seria a Liegode. Ele não é dessa terra? Não. Pode ser? Jesus também não seria. Seria porque ele veio por Maria Magdalena, que teve relações. Não, Maria. Maria, é verdade. Maria. Só que Maria, aqui já estou botando um pouco da Bíblia. Maria, ela recebeu a visita do anjo. Que é um alienígena. Que disse que ela ia ficar gravetando. E se esse anjo também fosse um ET? Porque, tecnicamente, tudo que é fora da terra é extra terrestre. Então, o anjo também é um ET. Eu estou ficando até com dor de cabeça. Você sabia disso? É sério. É sério. Eu sou um ET. De casa, mãe de três filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu. Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se desmãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo. Só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá. Que tamanho? Ele deve ter mais ou menos uns nove anos. Uma criança de nove anos. Estava bem precisinho já. Já. Difícil de acreditar. O caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia. E não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura, que investiga a história há anos, também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não. O caso da Suzy não é único. Nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial. Aí, já quebrou aquela tese que eu falei que o ET não ia me pegar porque eu tava dentro de casa, né? Não pega? Eu entro na carratela, senti o cheiro, eu acho. Só que eu acho que ET tem mais interesse em mulher mesmo. Pra essa questão reprodutiva, né? Não, homem. Já pensou que você me pega sem querer? Achando. Eu de costa assim na varanda. Só a calcinha aqui. Não tem calcinha não. Eu fico assim. De Madame Dola. Tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, ou de um desses dias em que eu estava no local onde o meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços, e eu tinha vários tubos na boca, no nariz, e foi retirado um óvulo meu. Agora eu fiquei com mais dúvida do que é que fizeram com aquele homem. Quando levou a família toda, deu água suja pra criança, botou a criança pra rodar, como é que foi? Parece que ele que bebeu água suja, não foi não? Um dos padrões é aquele que a Sousa já relatou, e um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, é um por sucção, tá? E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa, e o feto é geralmente retirado entre três e quatro meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio tá endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grávida. Ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso, isso. Agora, muitas vezes, ela chega até a saber que tá grávida, e depois esse bebê desaparece e ninguém... Já é uma explicação interessante, né? Do jeito que ela fala, parece que ela vê isso aí várias vezes no dia, né? Não, mas pelo que ela fez a pesquisa, ela já viu muito. Ó, o E.T. vem, pega você, fertiliza você... Homem. Não, ali não falou de... Pra não ficar bonito, né? Pra não ficar feio, né? Aí ele pega você, é... Rerrorerra. Fertiliza seu óvulo. Você fica lá vivendo sua vida normal, só com a memória apagada. Depois de quatro a cinco meses, ele volta, pega você de novo. Isso. Tira a criança e apaga sua memória de novo. E aí a mulher, no caso, no lápis da memória, ela fica dizendo que é engravidando na banheira do hotel. Ela tem esse... Também tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E tem também muita mulher que simplesmente, ah, perdi o filho. Será que não levou? O E.T. levou? Perdi? Como assim? Perdi o filho, tipo, ai, tomou um susto, perdi o filho. Cadê a criança? Sumiu. Não acontece, não. Sei lá. O E.T. levou. O Congresso Internacional de Ufologia em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque tem um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. O que é que o corpo do E.T. precisa que eles não têm lá e que é aqui? Cabelo Unhas Cabelo, Leila, Leila Não, cabelo. A única coisa é que ele não tem é cabelo na careca. E a pele sedosa e macia, né? Diz que a pele deles é toda envenenada. Mas ia ser engraçado no E.T. de lace, né? Já pensou? Maquiagem? Diga aí nos comentários. O que é que você acha que o E.T. quer que eles não tenham aqui? Não vou lhe dizer Bolsonaro. Até porque ninguém quer, né? O E.T. né? É sério, eu fiquei com essa dúvida. O que é que a gente tem? Será que a vida deles é reduzida? Tipo, vive 30 anos e eles querem aumentar o tempo de vida? Deve ser, porque diz que tira o menino da barriga da mulher com 4 meses. É. Então. Então o nascimento é rápido. É. A gente pode fazer uma troca, simplesmente. A gente pode pegar a tecnologia deles, ele deixar aqui a patente, e a gente entrega um menino pra ele pra eles fazerem os experimentos deles. O que é que você acha? Eu acho justo. Dá pra fazer uma permuta, né? Uma troca, um... um... um esc... um escambo? O que é isso, Gustavo? Não, um escambo não. Uma troca de... Estava então dentro do berçário. E lá, você então vê. Era um berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados. Eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu não tenho... eu costumo dizer sempre isso. Eu não tenho palavras no dicionário pra descrever... Mamãe... A criança tem cabelo. Olha, já pegou uma característica humana, cabelo. E ainda nasceu da cor do cabelo dela, né? Característica genética. Parece aquelas Barbie velhas, né? Parece que tomou um susto, um choque. Eu já sei o que aconteceu já. Fale o que aconteceu. Eles estão sem fêmea. Eles estão querendo reproduzir a espécie deles. Só isso. Mas por que eles estão sem fêmea? Aconteceu alguma coisa? Será que desde o começo da humanidade eles são os mesmos? Tipo, 10 ETs. Não. Não, né? É um absurdo, né? Estou viajando demais, né? Não, é porque eu estou mergulhando nesse... Pare com isso, viu? Senão a gente vai internar você em Rock's Progress Refields. Rapaz, eu sou esteticista. Então aquela tese que eu falei de que eles fazem os fetos e levam... É isso. Por qual o sentido deixar aqui, se vai ser usado como pesquisa? Eu fico só temeroso com isso aí. Porque, veja, se esse pessoal tem esse poderio assim, essa força toda de apagar a memória, de abduzir o povo, o que ele não pode fazer com a nossa espécie? Sabe, vir aqui pegar a gente e botar a gente, sei lá, dentro de um camburão, todo mundo. Gente, esse documentário é um pouco grande, então a gente vai dividi-lo em duas partes. Nos breves dias, vocês serão abduzidos... Ou, vocês vão, né, acompanhar aqui a segunda parte e a gente vê o fechamento desse caso, né? Até agora, o que você achou? Eu estou achando um absurdo. Eu estou achando muito esclarecedor para minhas teorias loucas. Olha, eu estou até com dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou me fazendo pensar demais. Não, não, gente. Você está se sentindo queimado não daí? Mas eu pensei que era de outro lugar. É a minha cabeça que está queimando. Não, minha cabeça não queima. Quanto mais tem coisa para pensar, mais eu penso. Não tenho dor de cabeça. Eu sei que você é porque é louco, né? Eu acho que você é porque é evoluído. Porque minha cabeça é vazia. É porque você já é um ET. É isso mesmo, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve sairemos a segunda parte. Até já, já, viu? Se viu uma luz, corra. Ou não, né? Ou se você quiser. Não, corra. Porque nunca tem muito benefício para quem é. Segundo o homem do carro diz que é bom. Não, é porque o ET... Boa noite, gente. Até já. Vou te botar um filho. Eu falo assim, só se for pelo método natural.